Kardec, em amor, em verdade, em carinho Você foi muito mais que simples, codificador Você que mesmo exausto não parou E que mesmo sedento não negou a fonte de água viva Que você descobriu para o mundo inteiro Kardec, em amor, em verdade, em carinho Você foi muito mais que simples, codificador Você que mesmo exausto não parou E que mesmo sedento não negou a fonte de água viva Que você descobriu para o mundo inteiro Música 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 Obrigado.